E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O governo Temer decidiu fazer uma reforma trabalhista por medida provisória, como a gente acabou de saber agora de noite. Além do mais, pode permitir o saque de até mil reais de contas do FGTS no ano que vem, com o argumento de que isso pode ajudar trabalhadores endividados. Seja lá qual for a importância da reforma, é um assunto muito grave para ser feito quase por decreto. Mas, sendo medida provisória, passa a valer de imediato. O governo Temer está abalado pelas delações de corrupção da Odebrecht, entre outras. Parte gorda do ministério está na corta-bamba ou com a faca no pescoço. No Congresso, um dia bem, começou a sofrer algumas derrotas. Temer quer manter apoios. Assim, passa a prometer mais. Como não pode prometer crescimento econômico, promete mais reformas. E reformas são música para a maior parte da elite econômica. Temer sabe para quem está cantando para manter apoios. O que ficaria da CLT? Férias de 30 dias, décimo terceiro e jornada máxima de 44 horas por semana. O resto poderia ser negociado. Como se diz, vai valer o negociado sobre o legislado. O acordo de sindicatos e empresas sobre quase tudo o que está escrito na lei. E o que pode ser negociado? Quase tudo em tese. Se a pessoa pode ser contratada por hora, dia, mês. A jornada pode durar até 12 horas por dia e 220 horas por mês. Os 30 dias de férias poderão ser parcelados em até três vezes. Pode haver acordos variados para trabalho em casa, registro de ponto, participação dos lucros, horário de intervalo. A medida provisória está ficando pronta agora nesta noite. Em tese, reforma trabalhista pode diminuir o desemprego. Pode facilitar vários tipos de contratação, de acordo com as necessidades das empresas. É mais ou menos assim que funciona em países como os Estados Unidos, mas bem diferentes da Europa, por exemplo. Em tese, funciona e facilita a contratação de certos tipos de trabalho e trabalhadores. Na prática, a teoria são outros 500. Há grandes categorias de trabalhadores que têm sindicatos inoperantes ou mesmo vendidos. Há trabalhadores que não têm mesmo organização alguma. Em suma, a gente sabe pouco do impacto de uma coisa tão importante para ser decidida quase por decreto. Boa noite.